Olá, acompanhe agora as notícias em destaque no TRF 1 Minuto. Para a quinta turma do TRF da primeira região, pessoas que não comprovem sua honestidade não estão aptas a adquirir uma arma de fogo. E para comprovar a idoneidade, o interessado não pode estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal e deve apresentar certidões negativas de antecedentes criminais das justiças federal, estadual, militar e eleitoral. Esse foi o entendimento da desembargadora federal, Daniele Maranhão, no julgamento de uma apelação apresentada por um homem que respondia a inquéritos criminais e já havia sido inclusive condenado, mas mesmo assim insistia em pedir autorização para poder comprar arma de fogo. A magistrada salientou que as exigências estão previstas no Estatuto do Desarmamento, segundo o qual a concessão ou não do porte de arma de fogo faz parte da discricionalidade da administração, que avalia individualmente cada caso. Por unanimidade, o colegiado votou conforme a relatora. Uma estudante pré-selecionada do programa Universidade para Todos, ProUni, pelo sistema de cotas, pôde se inscrever no curso de engenharia civil oferecido por uma faculdade em Goiânia, mesmo não tendo apresentado pessoalmente os documentos. A decisão da sexta turma do TRF1 confirmou sentença da Sessão Judiciária de Goiás. A instituição de ensino havia negado a matrícula à candidata, alegando que ela não compareceu presencialmente com os documentos previstos no edital. O relator desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira afirmou que a estudante teve a segunda colocação para o ingresso no curso com bolsa integral e comprovou ter encaminhado os documentos pessoais por e-mail. Além disso, o magistrado ressaltou que o edital em nenhum momento especificou que a entrega de documentos pelos aprovados deveria ser realizada de forma presencial, não sendo razoável impor da obrigação. O colegiado, por unanimidade, seguiu o voto do relator. A gente fica por aqui. Continue acompanhando as nossas redes sociais. Até a próxima edição! Legenda por Sônia Ruberti